Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gold Canela. Na semana passada, o perfil Lu Neto nos marcou numa publicação do Twitter do Casimiro, onde ele perguntava se existiam jogadores que têm a Copa do Mundo como o único título da carreira. Como eu já estava fazendo esse levantamento, resolvi então preparar para hoje um vídeo especial sobre o assunto. Confere só! Olha, já posso ressaltar que não foi um levantamento fácil, principalmente porque as informações sobre as carreiras dos primeiros campeões mundiais são bem escassas na internet. Outra coisa que também merece ser destacada é que jogadores que venceram competições regionais, torneios amistosos ou que foram medalhistas de ouro em Olimpíadas foram descartados da lista. Apenas coloquei aqui aqueles que realmente têm a Copa do Mundo como o único título da carreira. Dito isso, bora lá! No elenco italiano campeão do mundo em 1934, Pierro Pazzinati foi o único que não conseguiu outros títulos como jogador. Atacante, ele até teve passagens por clubes como Milan e Cremonese, porém, durante a maior parte de sua carreira, defendeu as cores do modesto Triestina. Por lá, somou mais de 250 jogos na elite do futebol italiano, mas não conquistou títulos. Do histórico elenco uruguaio campeão da Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil, Rubem Moran e Luiz Riho terminaram suas carreiras apenas com esse título mundial. Novato daquela seleção de 50, Moran era atacante e, durante quase seus 12 anos de carreira, não conseguiu títulos com as camisas do Cerrito, Atlético Cerro e Defensor. Já Luiz Riho também era atacante e, apesar de ter feito história com o título mundial, com a camisa do Central Espanha, seu único clube ao longo da carreira, não existem registros de outras conquistas. Na Copa do Mundo de 1954, no histórico título alemão, que é conhecido como Milagre de Berna, o goleiro Tony Turek e o atacante Richard Herrmann são os únicos que não levantaram outros troféus. Considerado um dos principais nomes daquela conquista e também um dos primeiros grandes goleiros da história do futebol alemão, Turek jogou por vários clubes do seu país, entre eles Eintracht Frankfurt e Fortuna Düsseldorf, e em todos não conquistou campeonatos ou torneios. Ex-prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, Herrmann, por sua vez, entre 1941 e 1958, não conquistou títulos com as camisas do Katowicz e do FSV Frankfurt. Curiosamente, durante esse período, ele chegou a recusar uma proposta do Torino, na época um dos clubes mais fortes do futebol europeu. Do elenco de 1966, que faturou o único título mundial da Inglaterra, dois nomes também seguiram suas carreiras sem conquistar outros títulos. O atacante George Coyne é considerado até hoje um dos nomes mais importantes da história do Fuham, seu único clube ao longo da carreira. Ao todo, entre 1956 e 1969, foram mais de 450 jogos oficiais, porém, durante esse período, passou em branco quando o assunto é títulos. Mesma coisa aconteceu com o lateral-direito Jim Armfield. De 1954 a 1971, ele só defendeu as cores do Blackpool e, por lá, seu melhor resultado na carreira foi apenas um vice-campeonato inglês na temporada 1955-1956. Considerado um dos nomes menos conhecidos do elenco da Itália, que venceu a Copa do Mundo de 1982, o atacante Franco Selvad, entre 1972 e 1986, fez sua carreira por vários clubes italianos, entre eles Roma, Inter de Milão e Udinese, e em todos passou sem conquistar títulos. Por isso, entrou para esse seleto grupo de jogadores, que tem a Copa do Mundo como o único título da carreira. Pulamos agora para a Copa do Mundo de 1990. No elenco alemão campeão mundial, destaque para o meio-campista Uwe Bain. De 1978 a 1998, esse jogador passou por clubes como Colônia, Hamburgo, Eintracht Frankfurt e Urawa Reds do Japão, e em todos não conquistou títulos. O único realmente foi o Mundial com a seleção. Simone Barone e Vicenzo Iaquinta foram os únicos daquele elenco italiano, campeão mundial em 2006, que não conquistaram outros títulos ao longo da carreira. Volante de origem, Barone construiu sua carreira em clubes como Parma, Chievo e Torino, mas passou em branco em todos, quando o assunto é títulos. Já Iaquinta teve uma carreira mais reconhecida, principalmente por suas passagens por clubes como Udinese e Juventus, mas oficialmente não conseguiu conquistar outros títulos além desse Mundial de 2006. Na temporada 2012-2013, quando a Juventus foi campeã da primeira divisão italiana, ele até estava no elenco, porém, por conta de uma grave lesão, não chegou a ser inscrito naquela competição. E para finalizar, bora falar do caso mais recente, que é o de Christoph Kramer. Na Copa do Mundo de 2014, esse volante fez parte do grupo que foi campeão mundial aqui no Brasil, mas até hoje ele não conseguiu conquistar outro troféu ao longo da carreira. Aos 31 anos, ele hoje está ligado ao Borussia Mönchengladbach. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!